Salve família, ai família, acabei adquirindo esse desktop gamer, não é o top, mas também não deixa a gente desejar. Depois eu vou listar item por item para vocês e valores. No final do vídeo eu vou falar quanto eu paguei e quanto vocês podem economizar comprando peça separadamente, sem comprar diretamente da loja. O interessante que eu achei foi essa tela. Pelo menos ventilação esse gabinete tem. As entradas, a parte de trás dele. E eu vou fazer mais outro grid dele, não é só isso não. Fique ligado no vídeo que eu vou falar para vocês o que que eu vou fazer nele. E também o valor que eu paguei nessa máquina. Aqui tá as colinhas. Vamos lá galera. Esse é uma Esse é um gabinete gamer com 3 cooler. Os cooler aí RGB né. Com LED. Tem uma fitinha de LED aqui. processador. Qual é o processador que vai na máquina? É um AMD Ryzen 5 3400G. Esse é um processador que de imediato que você não precisa colocar uma placa de vídeo. Você já viu uma placa. É Graphics RD1 RX11. acho que é a Vega. Acho que é a Vega Graphics. Ele para você jogar joguinhos leve, sem ser pesado, com os gráficos muito elevados. Ele vai de boa, roda de boa. Eu comprei mesmo. Eu comprei mesmo essa máquina com o intuito de trabalhar com edição e Photoshop. mas eu quero fazer outro grid dela. Se eu ver que ela não está dando conta, vou colocar uma uma placa de vídeo na GTX nele para melhorar o desempenho. Isso se a máquina, se o processador não der conta de rodar. o editor de vídeo e o editor de vídeo. É uma placa mãe. É uma placa mãe A320MHD da Azor. Não é uma das melhores, mas também não é uma das piores. Ela tem uma entrada para... tem uma entrada para... é... tipo... SSD M2 se vocês deram uma olhadinha... cadê, cadê, cadê... acho que é aqui... tá aqui ó... pra você... e... e... eu gostei. a aparência da placa, ela é escura, preta, gostei. e... e... vem com a fonte de... um... Gamer 500W. né... também... é... uma fonte muito boa. né... e... 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 nele veio um SSD... né... Boost... Patriot. Eu nunca ouvi falar... essa marca... mas... eu pesquisando... ele não deixa... não deixa muito a desejar não... já teve pior... mas... com a... a passagem do tempo... ele melhorou... no... desempenho dele, né... e... um pouquinho mais... ah tá... ele veio com dois pentes de... memória RAM... da... e... e... hiper... 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 hiperfune... um pente tá com... 8GB... e o outro tá com 4... totalizando 12GB... mas... quero fazer um pedido de aumentar isso... pelo menos... é... 16GB... ah... esquecendo galera... essa placa de... essa placa mãe... ela comporta até 32GB... as conexões dela... tem... 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 duas... USB 2.0... né... aqui os conector de teclado e mouse... ninguém usa mais... agora só entrada USB... USB 3.0... entrada VGA... né... HDMI... e... entrada para internet... né... acho que é RJ... USB 3.0... e as entradas de... microfone... saída de áudio... essa outra que eu não sei te... dizer qual que é não... eu não sou experto em... informática não... só... eu dou uma explicação aqui... básica aqui... eu sei... né... a parte de cima também tem... botãozinho de Power... USB... entrada de fone... e... saída de áudio... USB... outro USB... e... aquela telinha que eu falei para vocês... a ventilação... e... vai sair o ar quente entrar... e... é bem... e... tem bastante área... e... a parte... frontal dele... e... o outro lado... eu achei bem... acho bonito... esse gabinete... a entrada USB... ele tem... quatro entradas USB 2.0... e... cinco entradas USB 3.0... e... agora... vem... e... vamos lá... família... agora... eu vou passar para vocês... se vocês fossem comprar... é... separadamente... quanto vocês iriam pagar... de cada item... que tem nessa CPU... montada... é... é... vamos lá... é... 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 o processador... AMD Ryzen 5... 6.4... é... 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 que ele está na faixa... de... 1.100... até... 1.250... isso no mercado livre... tá... família... é... o gabinete... o gabinete RGB com três cores com LED na faixa de uns 450 reais e isso é no mercado livre família aqui eu cortei na data de ontem a data de ontem foi 22.1 pode sofrer alterações tanto para baixo como para cima né a placa mãe a 320 mhb azork na faixa de uns 550 a 650 reais e isso no mercado livre a memória a memória a memória e as danadinhas aqui a memória e daí para da Furry de 8gb na faixa de 220 a 300 reais aí varia também a de 4gb é de 150 a 200 reais da mesma marca marca né da Hyper Furry é uma marca boa é bem concentrada no mercado a fonte a fonte é uma faixa de uns 250 a 280 reais de 200 a 250 reais de 500 lápis e isso a família no mercado livre que eu vi na data de ontem dia 22 de e esse é um ssd né que eu tô aqui que é 240gb no mercado livre eu cortei da Patriot Burst 250 reais mas pode ser e variar também de valores igual eu tô passando para vocês eu fiz a conta aqui veio por cima comprando vocês comprando vocês comprando as peças separadamente fica em torno de 3 e 200 a 3 e 300 comprando comprando esses produtos e aí e aí eu falei o gabinete e as peças e agora família vou falar para vocês quanto que eu paguei nessa máquina e eu paguei nessa máquina e nessa CPU com ele com esses itens com esses itens foi 4.650 reais e isso mesmo família 4.650 reais né isso eu comprei na loja física né e eles tem que ter algum deles aí outra coisa difícil de falar essa parte aqui da frente eu pensei que era acrílica não é vidro e eu também e eu ganhei bem de brinde esses três itens um tecladinho básico né futuramente pretendo comprar aqui o controle no LED teclado tecladinho gamer gostei de qualidade e o mouse o mouse em gamer e aí tá as especificações eu gostei qualidade a galera eu comprei o monitor monitor tava chegar eu vou fazer um vídeo dele também é um monitor top que eu acho que é uma marca concentrada no mercado e também comprei e outro SSD de 960 giga bom então família eu comprei outro SSD eu ia colocar um HD simples né mas não optei para um SSD um SSD top também de uma marca bem concentrada no mercado então galera esse daí é o vídeo né passei para vocês todos qualquer coisa vocês deixam aí na descrição descrição não no comentário tá que tiver meu alcance eu responderei para vocês tá bom família e espero que tenha gostado desse vídeo tá e deixa o like e se inscreva no canal e vamos fortalecer o canal o canal possa crescer e para trazer mais produtos assim para passar para vocês tá bom família e só e aí e aí e aí